Fala amantes do futebol, tudo beleza? Hoje nós vamos falar sobre os 10 melhores cabeceadores da história do futebol. Todos nós amamos jogadores que fazem dribles incríveis ou chutes espetaculares, mas o que é melhor do que isso? Os jogadores que sobem no alto cabeceiam com sucesso para o fundo da rede. Vamos para a nossa lista. Décimo lugar, Zilat Ibrahimovic. Ibrahimovic é um jogador sueco conhecido por sua habilidade técnica. Bem como por sua capacidade de marcar gols com a cabeça. Ele jogou em vários clubes de renome, incluindo Barcelona, Milan e Manchester United, e é considerado um dos melhores atacantes da história do futebol. Nono lugar, Marco Van Basten. Van Basten é um ex-jogador holandês que é considerado um dos maiores atacantes da história do futebol. Ele também era um excelente cabeceador, tendo marcado muitos gols com a cabeça durante sua carreira no Ajax, Milan e na seleção holandesa. Oitavo lugar, Carles Puyol. Puyol é um ex-jogador espanhol que é considerado um dos melhores zagueiros da história do futebol. Ele também era um excelente cabeceador e marcou muitos gols com a cabeça durante sua carreira no Barcelona e na seleção espanhola. Sétimo lugar, Miroslav Klose. Klose é um ex-jogador alemão que é considerado um dos maiores artilheiros da história da seleção alemã. Ele também era um excelente cabeceador, tendo marcado muitos gols com a cabeça durante sua carreira no Werder Bremen, Bayern de Munique e Lazio. Sexto lugar, Oliver Bierhoff. Bierhoff é um ex-jogador alemão que é mais conhecido por marcar o gol da vitória da Alemanha na final da Eurocopa de 1996. Ele era conhecido por sua habilidade em cabecear e marcou muitos gols com a cabeça durante sua carreira. Quinto lugar, Alan Shearer. Shearer é um ex-jogador inglês que é considerado um dos maiores artilheiros da história da Premier League. Ele também era um excelente cabeceador, tendo marcado muitos gols com a cabeça durante sua carreira no Newcastle e na seleção inglesa. Quarto lugar, Fernando Torres. Torres é um ex-jogador espanhol que jogou em vários clubes de renome, incluindo Liverpool, Chelsea e Atlético de Madrid. Ele é conhecido por sua habilidade e capacidade de marcar gols importantes, bem como por sua habilidade em cabecear. Terceiro lugar, Gerd Miller. Miller é considerado um dos maiores artilheiros de todos os tempos, tendo marcado mais de 500 gols em sua carreira. Ele também era um excelente cabeceador, tendo marcado muitos gols com a cabeça durante sua carreira no Bayern de Munique e na seleção alemã. Segundo lugar, Cristiano Ronaldo. O português Cristiano Ronaldo é considerado um dos melhores jogadores de futebol da história, com uma lista impressionante de conquistas e prêmios. Ele é conhecido por sua técnica e habilidade, bem como por sua capacidade de marcar gols com a cabeça. Primeiro lugar, Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé. Pelé, é considerado um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Além de sua habilidade excepcional com os pés, Pelé também era um excelente cabeceador, tendo marcado muitos gols com a cabeça em sua carreira. E aí, pessoal, vocês concordam com a nossa lista dos 10 melhores cabeceadores da história do futebol? Deixe seus comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdo sobre futebol. Até a próxima!